A Kamigaku, Burnigel e CK Smartphone terão segunda temporada? É isso que eu vou te responder nesse vídeo. Vou trazer toda atualização dessas três grandes obras para você te falar se vazou alguma coisa, se saiu novidade, se não saiu ou se piorou a situação dessas obras. Pode ficar tranquilo que eu vou te notificar. Inclusive tem vídeos no canal que eu falo separadamente de cada anime. Se você quiser acabar esse vídeo, se quiser nos outros vídeos conferir que eu dou uma abertura muito maior sobre a obra, dá uma procurada. E antes de qualquer coisa, senda no like, compartilha esse vídeo, é simples, só clicar em compartilhar e se inscreva no canal e se possível ativa o sininho, cara, que isso me ajuda pra caramba trazer mais conteúdos pra vocês como esse. E qual anime que você quer uma continuação? Diz aí embaixo nos comentários que o seu comentário pode virar o próximo vídeo, cara. Beleza, galera? Já trouxe pra vocês toda abertura, agora eu tenho que trazer pra vocês Isekai Smartphone. Esse anime muito bom, como o nome já diz, é um anime Isekai de um prota que usa um smartphone e tal, a história é bonitinha. Se você não viu, vale a pena você ver. É um anime muito bom, eu particularmente gostei. Um cara meio com aranha, umas menininhas bonitinhas, aquelas velhas histórias de Isekai muito boa. Aqueles clichê gostosinho de assistir. Galera, foi lançada essa obra, até a data atual não foi confirmado, infelizmente segunda temporada, galera. Não saiu nada muito grande dessa obra. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, material original tem muito, então mangá, light novel, material original, eles têm muito ali pra continuar, pode ficar tranquilo. A partir do momento que eles decidirem continuar a obra, dá pra trazer. Inclusive, se vocês quiserem que eu trago review de CK smartphone, dá pra trazer, tem muito material. Ou se você quiser colecionar ou comprar um mangá, tem o link na descrição aí. Ok, galera? Então, material tem. O que nos leva agora ao segundo quesito, que é popularidade, galera. Aí a situação começa a apertar. Porque eu acabei de olhar no site MyAnimeList aqui, a nota dele tá 6.17. Isso é muito ruim, cara. Uma nota pra ser considerada boa no MyAnimeList é de 7 pra cima. Normalmente 7.5 pra ficar legal. Agora 6.17 a 4, tá caindo quase chegando em 5, galera. Então, a popularidade dele não é tão boa, entendeu? Esse site aqui é um site mundial. A popularidade dele tá ruim, é um anime bom, eu gostei, eu creio que você gostou, mas tem gente que não gostou da obra, entendeu? Então, pra eles, ser ideal tem que ser acima de 7. Então, a popularidade está só caindo, ainda mais que passou muito tempo. Terceiro quesito, na verdade, é o lucro, e ele vendeu pouco, galera. Na época foi lançado, vendeu pouco, Blu-Ai. Vendeu, vendeu, galera. Mas não foi aquela quantidade exorbitante que eles queriam. O mangá não teve aquela alavancada tão grande, infelizmente, porque normalmente, igual o Kimetsu no Yaiba, bombou a obra. Então, várias pessoas quiseram colecionar o mangá. Então, compraram o mangá, compraram action figures, entendeu? Eu mesmo comprei aqui, ó. Kimetsu no Yaiba, comprei. Boku no Hero, comprei. One Piece, Dragon Ball, os animes que eu mais curto, eu compro. Então, você faz dessa forma, a maioria faz dessa forma, entendeu, galera? Então, tipo assim, tem que trazer lucro. E CK e smartphone não trouxe aquele lucro exorbitante. Em questão de porcentagem, galera, eu daria mais ou menos assim, 30% de chance de nova temporada, entendeu, galera? Os 30% são em cima do material. Porém, eles não precisam só do material. Precisa do dinheiro, né, que é o lucro, e ter muito público, que essa obra está bem abaixo da média. Ok, galera? Então, essas são as novidades de CK Ua Smartphone. Outro anime que eu vou trazer pra vocês fantástico é Burning Girl. Será que vai ter segunda temporada desse anime fantástico, galera? E a resposta, com certeza, é sim. Mas vou te explicar. Segura aí que esse vídeo aqui é fantástico. Só te falar de Burning Girl, cara, eu repio todo. O que que acontece? Primeira temporada saiu, foi muito bom, foi envolvente, galera. Eu particularmente gostei pra caramba. A questão é, teve a continuação, que foi o filme. Se você não assistiu, você perdeu, ou você pode assistir ainda. Então, eles lançaram a primeira temporada, canônico. Aí, tinha material suficiente pra fazer segunda temporada? Não, não tinha material. Então, eles pegaram o suficiente que tinha na época e lançaram o filme. Foi a decisão certa? Na minha opinião, sim. Porque, tipo assim, tava no hype e eles lançaram o filme. Ganhou bastante grana. Questão de lucro? Ganhou muito dinheiro na época. As vendas foram fantásticas. A popularidade, MyAnimeList, olha aqui, galera, 8.29. Então, a popularidade até hoje tá muito alta. Acima de 8, cara. 8.29. Então, o anime é fantástico. Lucro? Lucrou pra caramba. Só que, galera, a gente tem um grande problema. O material que eles tinham, deu pra lançar o filme e a primeira temporada, e acabou. Já lançou mais alguma coisa, mas é muito pouco, galera. Então, o grande quesito, porque não sai o segunda temporada, é porque não tem material. Só que o autor tá se esforçando, tá escrevendo bastante. Só que desenhar, pensar no roteiro, lançar demora, galera. Então, a gente vai ter que esperar bastante tempo pra lançar a segunda temporada. Minha opinião, chances de nova temporada? 99%. Não vou falar 100, porque, galera, não tem como. 99%. Só se cair um meteoro na Terra e destruir a Terra, porque tem chances, sim. O único quesito é que não tem material, cara. O estúdio quer fazer, eles querem fazer. Eles podem inventar uma obra do nada? Pode, mas aí vai ficar lixo. Não vai combinar com a primeira temporada nem com o filme. Então, a gente tem que esperar esse período. Quanto tempo, Ricardo, que a gente espera? Galera, na minha mente aqui, pelos cálculos, pela experiência que a gente tem de anos aqui, e de ver outros animes sendo lançados, eu creio que mais dois anos. Sim, galera. No mínimo, dois anos. Ricardo, ano que vem não, dois anos. Porque o autor vai ter que escrever muito ainda. Depois que eles tiverem um material suficiente, aí eles vão anunciar a segunda temporada, vão começar a desenhar tudo, até sair pra gente assistir, no mínimo, no mínimo, no mínimo, dois anos. Então, 2024, ok? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, eu espero que você já esteja vendo esse vídeo em 2024. Então, galera, basicamente, minha chance de nova temporada, 99% depois do ano de 2024. Infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas a gente tem a certeza que vai ser anunciada. Pode ficar tranquilo. Finalmente, chegamos a Kamigaki, o melhor anime dessa lista, galera. Esse anime aqui, eu tenho carinho por ele. Não tem jeito, cara. É muito bom. Quem viu o final dessa obra, chorou. Ok? Só vou falar isso. Pessoal, o que acontece? Tem chances ou não de nova temporada? Cara, eu não sei te explicar por que ainda não saiu uma segunda temporada desse anime. Eu até sei. Vou te explicar no final desse vídeo. Mas é um dos melhores animes, deveria ter uma continuação. O que acontece, galera? Material original. Tem. Muito material. Inclusive, tem review no canal aí, que eu trago análise da continuação da segunda temporada. E também de Akami Gakkyu Zero. Então, tem material para fazer antes de Akami Gakkyu, que é a história de origem, que é Akami Gakkyu Zero. E tem depois. Para você que não sabe, a história continuou. Akami Gakkyu nunca parou. Até hoje, sai mangá de Akami. Sério, cara. Só que mudou o nome. Chama Rinova Gakkyu. Que é o novo arco. Então, se você quiser procurar, você não vai colocar Akami Gakkyu. Você vai colocar Rinova com W Gakkyu. Ok, galera? Basicamente é isso. É a continuação da história de Akami Gakkyu. O que acontece, galera? Material. Tem muito material. Outra coisa que eu vou trazer para vocês. Popularidade. My Anime List. 7.47. 7.5. Ele está na média. Depois de anos. Anos e anos. Esse anime, galera. Para você ter noção. Apesar que a qualidade é boa. De 2014. Se a gente for analisar 2014. 6, 8 anos. Não é, galera? 6, 2, 8 anos de Akami Gakkyu. E o anime ainda continua lá em cima. Porque a qualidade é muito boa. O anime é muito bom. Só não subiu mais a nota. Porque tem muita morte. Muita gente ficou bolada. Senão a nota está batendo 8 pontos. Mas mesmo assim, todo mundo assistiu a essa obra. Gostou, cara. Então, popularidade tem. Material tem. E lucro, galera. Teve muito lucro. Action figure. Da Akami. Eu ainda não pensei em comprar. Até dei do mole. Mas vou comprar um action figure dela. Ou do Tatsumi. Mangá. Tem mangá até hoje sendo produzido. Então está dando lucro. Talvez não seja aquele lucro do hype. Mas está vendendo. Entendeu? O maior erro do Autoco. Acho que mudou o nome da obra. Eu acho que isso aí que foi o grande facada no pé. Tinha que ter continuado com o nome. A Akami Gatil. Porque os fãs até eles descobrirem isso. Sabe? Já passou um tempo. Então, beleza. Tem mangá para ser vendido. Tem muito material. Então, galera. Lucro. Deu. Popularidade. Deu. Tudo deu. Netflix até comprou a obra. Está traduzida se você quiser. Em português. Então, galera. Chance de nova temporada. 90%. Por que que não saiu a continuação? Ou talvez nem saia, galera. Tem um problema. Porque o anime. Na verdade, galera. Ele é original. A história não aconteceu daquela forma. Na verdade. Na época que foi lançado o anime. Em 2014. A obra. Não estava no arco final. Eles compraram ali o direito. Começaram a fazer um anime. E o anime adiantou o mangá. Então. Tipo assim. O final que o Tatsumi. Acontece aquela situação. Que eu não vou dar spoiler. Tudo ali. Não era para ter acontecido, galera. Entendeu? Então. Vou dar spoiler sim. Se você quiser adiantar. Adianta. Vou falar. Porque quem está nesse vídeo. Que é a segunda temporada. Eu suponho que você já assistiu, galera. Se você quiser pular um tiquinho. Galera. O Tatsumi morreu. Não é? A Mine morreu. Muita gente morreu. No mangá. Isso não aconteceu. O Tatsumi está vivo. A Kami está vivo. A Mine está viva. Alguns morreram sim. Né? Então. Basicamente. A história continuou. E a Kami está indo atrás da cura. Para o Tatsumi. Que o Tatsumi virou um dragão. Se fundindo com a Incursion. Para vencer o vilão final. Foi foda, cara. A versão também do mangá. Foi muito top. Então. Basicamente. A história continua. Porém, galera. Para eles lançarem a segunda temporada de A Kami Gakio. Ou eles vão continuar. Tipo assim. Como que eu posso dizer? Eles vão desconsiderar a primeira temporada. E relançar um remake. Que eu acho ruim. Ou eles vão ter que lançar um material original. Então isso complica muito. Que o autor meio que vai ter que escrever outra obra. Para lançar no anime. Entendeu, galera? Onde o Tatsumi está morto. Entendeu? Ou fazer alguma situação ali. Que o Tatsumi aparece vivo. Aí vai ficar estranho. Então. O grande quesito. Para não ter uma continuação. É porque o mangá. É diferente do anime, galera. Então complicou. Não sei te falar. Eles poderiam fazer. Na minha opinião. A Kami Gakio Zero. Que vai contar a origem. Então não vai atrapalhar o mangá. Dá para usar o mangá. E também dá para encaixar. Na primeira temporada de A Kami Gakio. Basicamente isso. Minha opinião. Chance de nova temporada. 90%. E também 90% deles adaptarem o Arco Zero. Que não é ruim, cara. Tem muito sangue. Tem alguns personagens antigos que morreram. Que vão aparecer no A Kami Gakio Zero. Te trazendo uma nostalgia. Isso é até muito legal. Porque se você ver a continuação. Não vai ter outros personagens. Agora no A Kami Gakio. Pode aparecer de relance. Alguns personagens do A Kami Gakio. Primeira temporada. Galera. Esse vídeo que eu trouxe para vocês. Espero que você tenha gostado. Assim que sair mais novidades. De smartphone. A Kami Gakio. E o Burnigel. Vou notificar vocês. Galera. Até a próxima. O que? Valeu. A Kami Gakio. A Kami Gakio. A Kami Gakio.